E aí galera, o meu nome é Yoy e bem-vindos a mais um vídeo de Shovel Knight. Gente, nós estamos agora aqui atrás da Encantress, aqui é a Torre do Destino, aqui é a entrada e ali deve ser o final, né? Vamos começar aqui então e ver no que dá. Isso aqui tá uma fase muito mais castelvânia, né? Opa, já chegamos bem já, agora tem o cara do Tinker aqui. Ok, velho, tá tenso, tá tenso. Uma topeira, bom, tem todos os bichos aqui então, é isso? Tem até o livro aqui, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus, já comecei falhando, galera, eu não acredito nisso, velho. Tem quatro só checkpoints, né? Então vamos lá, vamos lá. Bom, galera, eu morri de novo, velho. Eu perdi o negócio ali na frente, então vamos lá, né? Vamos tentar ir o mais longe possível, vai! Ufa, galera, conseguimos aqui. Meu Deus do céu, tem um ratinho vindo pra cá. Não vem por cima, não vem por cima, velho. Meu Deus do céu, peraí, galera. Peraí que aqui tá complicado demais, velho. Meu Deus, caí. Nossa, caí no lugar certo, velho. Puta que lamandra! Meu Deus do céu. Vamos tentar matar os ratos primeiro aqui. Peraí, velho. Meu Deus, velho. Consegui matar ali. Nossa, galera, ó, eu giro por Deus, mano. Não tá legal, não, velho. Eu tô ficando... Bravo, velho. E eu não gosto disso, velho. Não é que o jogo é ruim, velho. É que eu sou ruim mesmo, mano. E o jogo de rage, eu sou muito ruim mesmo, galera. É sério, mano. Vambora, vambora. A gente tem um grifo e tem uns bagulho ali em cima, velho. Deixa eu pegar isso aqui. Pra dar na boca do grifo. Morreu. Beleza, ele droppou a parada aqui. Droppou bomba também. Vou descer a bomba. Puta, olha o que o cara tá jogando ali, mano. Não, quero descer aqui. Vou matar esse brother aqui. Pra quem não sabe, pra voltar ao normal quando você tá assim, ó. É só bater, galera. E aí você não vai até o fim, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá, vamos morrer num lugar bosta. Ok, galera, consegui aqui. Primeiro checkpoint, nem fodendo que eu vou quebrar aquilo ali. Vamos esperar o negócio descer e aí a gente vai quando ele subir. Bora, vai. Mano, esses peixes, eles me dão um nervo, velho. Porque geralmente você não acerta eles, tá ligado? Nossa, eu estou esmagado, velho. Presta atenção aí, ó. Consegui passar de uma parte ali, hein? Vamos ver se eu consigo até o final dessa tela. Mano, isso aqui é insano, velho. Isso aqui é insano. Não consigo entender como é que alguém consegue falar Mano, esse jogo é fácil. Mano, não tem... Na moral, velho. Vamos descer aqui que tem uma agulha ali, ó. Beleza. Deu certo. Meu Deus. Não! Cara, era tudo de gordo que eu tenho, velho. Vamos lá. 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 Olha aqui, fera. É, 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 não inventa, não. Não inventa, não. Vou matar vocês, não, fera. Uuuuh! Ó, cuidado aqui, porque eu bato no bicho, eu bato no negócio também, né? Aqui tem o negócio da outra fase lá do maluco lá. Ai, meu Deus do céu. Aqui tem coisa, aqui tem coisa. Ai, meu Deus. Sai, sai. Ai, tem inimigo. Meu Deus, que são samurais aqui, velho? Mano, eu não quero gold, velho. Na moral, mano. Não quero, velho. Não vou, eu vou perder tudo. Eu sei que eu vou perder tudo nessa fase, velho. Que isso aqui, mano? O samurai chegou louco. Ai, vamos, vamos certinho, vai. Vamos, vamos parar de falar. Eu não vou parar de falar, que eu não posso parar de falar. Que que é isso, rapa, aqui, velho? Ai, meu Deus. Hum, falou pra vocês, velho. Não vou parar de falar. Não vou parar de falar. Ah, não. Não, 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 bate. Quero nem saber se tem segredo ali. meu Deus do céu tinha um check-point nessa tela velho galera galera por favor ajuda e você dinheiro eu quero terminar essa fase logo meu Deus que que é isso tá tudo preto vocês falou você falou você falou você falou você falou vocês eu não aguento mais sai daqui velho bicho chato mano tá bom tem dois lugares vamos para cá e lá para quebrar que dá para pular já meu Deus velho como é que eu vou saber esse negócio a época é só ver a água velho só ver a água da chuva Ok galera consegui chegar no último check-point da fase velho é o show é o cavaleiro negro fazer da pá pare agora e vai para trás e eu mando minha tradução tá até dessa né não sei que é mesmo também essa é sua última chance eu vou chegar nela cavaleiro negro mesmo tiver que ir por você aqui ó opa chegou mano cavaleiro negro você está guardando a torre você finalmente decidiu se juntar a nós você precisa a se a julhar e jurar a sua lealdade não pela última vez eu vou responder e pela última vez eu respondo para um eu não respondo para ninguém ok então toma aqui um pouco do nosso do um pouco do nosso poder então ele vai realmente ganhar o poder dela aí vamos ver como é que você sai né galera vamos lá o cavaleiro negro eu falei para vocês ficar para trás e ele vai ficar piscando nossa senhora tá foda aqui hein galera tá foda mano pegar essa aqui cara tá com asa velho que isso mano meteoro agora que louco velho mano céu que jeito e aí aqui e aí ah de novo não o último acertou ainda Nossa, eu vou morrer, galera. Puta que pariu. É, esse boss vai ser tenso. Tchau, tchau. E aí, galera, mais um hit. Mais um hit. Meu Deus. Ah. Ah. Ganhamos. Isso foi muito longe. O que você está tentando fazer, você não consegue alcançá-la. Você pode estar certo. Ela já está perdida. Mas eu não posso deixar nenhuma esperança agora. Você... Sabe quem eu estou tentando salvar? Eu sei. Você sabe alguma maneira de trazer ela de volta? Eu não tentei nenhuma... Não tentei nada além de palavras. A mágica dela é poderosa. Eu também não tive a coragem. Vai. Não machuque ela. Ou você vai ter que responder para mim. Ok. Rachar. Conseguimos. Falta mais uma fase. Galera, mas o vídeo vai ficando por aqui. E aí, o próximo episódio provavelmente é o último. Muito obrigado a vocês terem assistido. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E deixe aí o seu joinha, caso você tenha gostado do vídeo. Ok? Meu Deus do céu. Tô... Tô foda. Tá foda. Tá foda. Então, é isso. Fui.